É isso aí galera da SF Chips e se liga aqui nessa Peugeot Boxer que chegou na SF Chips com um erro na EGR no DPF Reprogramação Stage 2, DPF Delete do Binho Escapamentos Vamos dar uma olhadinha aqui com o Vini, ele que tá com o scanner Vini mostra pra gente aí ó, abre a porta Tá aí pessoal, nenhuma falha encontrada Vini vai lá na parte de leituras, só pra gente ver Pessoal, vamos ver agora como tá o filtro de partículas, a fuligem e tudo mais Tá aí ó, cadê? Fuligem tá desconhecida galera, olha só Não tem mais fuligem no carro Certo? Por que não tem? Porque o carro tem reprogramação SF Chips e tá aí ó Quilometragem depois da última regeneração desconhecida Quantidade de regenerações desconhecida Fuligem zero Tá aí pessoal, EGR Delete e DPF Delete também nessa linda Boxer muito bem conservada Mas que com apenas 60 mil quilômetros deu problema, tá ok? Veio pra SF Chips, não perdeu tempo, ele que é dos Correios Não perdeu tempo, veio pra cá Reprogramação Stage 2 já na sede nova, linda, maravilhosa, pronta pra receber todos vocês Tomar um belo café, uma consultoria de alto nível Trabalho também assim, é isso pessoal Boa tarde, vamos que vamos Que amanhã tem muito mais Sabe por quê? Porque aqui é SF Chips Turbo Diesel Number One A única, tá pessoal?